Fala pessoal, hoje é dia de amistoso, aqui é Thiago Leifertinho ao meu lado, Caio Ribeiro. O PSG vai pegar o Barcelona, é claro que dá pra dizer que já existe uma rivalidade entre eles, hein Caio? Eles andaram se enfrentando muito por competições europeias nos últimos anos, Thiago. Eu lembro de um jogo com gol do Neymar em 2015. Ele cortou pra dentro e bateu colocado de fora da área. Opa, o jogo de hoje é só um amistoso, mas isso não significa que vai ser um jogo pouco movimentado, né Caio? Tomara que não, Thiago. A motivação dos jogadores nunca é a mesma quando o jogo não vale pontos, mas ninguém entra em campo pra perder. Esse time é famoso pela pressão na saída de bola do adversário. Vamos ver se vai ser assim hoje. Quando ela é bem feita, essa pressão alta acaba sempre forçando erros e gera oportunidades de gol, Thiago. Mas também exige muito da parte física. E veja aí a escalação do Barcelona pra hoje. O time vai jogar naquele 4-3-3 convencional, dois pontas bem abertos. Que são dois jogadores que podem abastecer o cara dentro da área. Ou partir pra definição também. São várias opções de ataque. Caio, vai ano, vem ano do FIFA e eu não sei driblar, cara. Sério, Thiago? Eu tenho muita dificuldade. Aquele botãozinho automático, aquele drible automático que o Cristiano Ronaldo faz, por exemplo, eu não consigo fazer. Então tem um time que tem que estar muito bem posicionado e muito próximo pra você passar pela marcação com tabela. Tic-tac. Mexe na bola o PSG. Tá valendo. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Busquets. Bateu pro gol o Messi. Chance pra se empatar o jogo. E vai pra fora. Ele perdeu o gol. Mal começou o jogo. E já temos a primeira grande chance. Olha, Thiagão, tem muito jogo pela frente. Mas não era gol pra perder de tão perto assim. Felipe Coutinho. Vai pintar ataque perigoso. Não enrola. Tá no gol. E tá aí um daqueles impedimentos que a gente vai ficar discutindo até a semana que vem. Passe ruim e interceptação no meio do caminho. Arturo Vidal. Arturo Vidal. Caio e eu gostaríamos de destacar pra vocês esse duelo aqui, ó. Hoje tem Cavani enfrentando o Lionel Messi. Caio Ribeiro, conta aí o que você pode falar dos dois. O Cavani gosta principalmente das bolas aéreas. Ele tem uma impulsão incrível, o que facilita muito esse tipo de jogada. Já o Messi é de outro planeta. Ele gosta de se apresentar pro jogo o tempo todo. Tem boa visão de jogo e aparece toda hora lá na frente. Calma, pessoal. Segura a onda aí que o jogo tá no começo ainda. Edinson Cavani. Arriscou. Nossa, esse aí não passou nem perto. O Cavani, o Cavani, o Cavani, o Cavani. Olha a pressão. Barcelona vai encarar um jogo igual hoje. Equilibrado, né, Caio? É duro de acreditar, mas é isso mesmo, Thiago. Um jogo muito igual. Thiago Silva. Kurzawa. Neymar. Vidal. Messi. Tem o Suárez no meio da área. Tem que caprichar um pouquinho mais, hein? Bola pra fora. Rabio. Thomas Meunier Abriu bem o jogo Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada E agora a bola mudou de lado Vamos ficar de olho nesse ataque Vem o cruzamento rasteiro Cruzamento mal feito Ninguém chega nela Sérgio Busquets É falta, nenhuma dúvida Os companheiros vão chegando Chegou a marcação firme, lateral Arturo Vidal Vidal Soares Rakitic Defendeu O Barça vai mandar bola para a área Vamos ficar de olho Decidiu cobrar o escanteio curto E adivinha? Escanteio A jogada foi interrompida e tem escanteio marcado Saiu uma cobrança curtinha ali Ixi, passe horrível Entregou a bola de graça Boa oportunidade de contra-golpe agora Deu certo a pressão alta para recuperar a bola Deu certo a pressão alta para recuperar a bola Boa abertura de jogo Está confirmado Está confirmado o lateral para o PSG cobrar Rabiou Rabiou Vidal A alma Vai pintar o cruzamento Finalização forçada Torta Bizarra Vai ser só tiro de meta Não tinha ângulo para finalizar E não levou perigo nenhum Estragou o ataque Verratti Passou mal Bola para o adversário Rabiou Tentou o passe Entregou de graça para a defesa Vidal Que bola enfiada pelo Vidal Olha o Messi Bom cruzamento para trás Marquinhos também sabe dar chutão Afasta o perigo Mbappé E eles querem sair rápido para o ataque agora Chance para tomar frente Finalização horrenda Já mandou longe do gol Filipe Coutinho Marquinhos Marquinhos também sabe dar chutão Afasta o perigo O jogo está parado O árbitro confirma o impedimento A bola foi bem cruzada A bola foi bem cruzada Mas a defesa está ali para isso mesmo Olha o Neymar Olha o Neymar do jeito que ele gosta Livre pela lateral Draxler Ele pediu ajuda e recebeu Dividida e a bola está solta Messi Filipe Coutinho Jogou sério Jogou sério o Thiago Silva e tirou Thomas Meunier Thomas Meunier Mbappé Thomas Meunier Draxler Neymar Neymar Está difícil de entrar na defesa Eles vão tocando a bola Ah, perderam a bola Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe 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 bem interceptado pela defesa Burzawa Thomas Meunier Rabiot E agora a bola mudou de lado Thomas Meunier Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte Felipe Coutinho Sérgio Busquets Está livre ali na ponta para cruzar Bola com a defesa agora Rabiot Neymar Draxler Marcação inteligente do Barcelona A bola é deles Pique Arturo Vidal O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho O jogo terá acréscimo de 3 minutos Minimum de 3 minutos Verratti Passe ruim Interceptação no meio do caminho Luiz Soares Olha o desempate É só fazer Cruza logo Cruzou a bola para trás E ela desvia no meio do caminho Estava lá dentro E o desvio foi fundamental Não ia dar para o goleiro Vem a batida de escanteio Chegou a defesa para afastar dentro da área Rabiot O juizão coloca ponto final e o primeiro tempo sem gols Como é que foi o primeiro tempo do Cavani, hein, Caio? Ele precisa aparecer mais Até agora a atuação é apagada Por enquanto, não conseguiu fugir da marcação forte O Barça mexe na bola Vem muitas emoções aí na segunda etapa Felipe Coutinho Olhou para a área Vai cruzar A bola bate no jogador da defesa Escanteio Cobrança para dentro da área Bola pela linha de fundo Escanteio Decidiu cobrar o escanteio curto Sérgio Busquets Perderam a bola Ele já está pressionado ali, hein PSG tem bastante liberdade pelo lado do campo Um Tite Jordi Alba Olha, hoje ele não está errando nada, hein Lindo passe do Rakitic Que passe lindo do Coutinho Bola na mão do goleiro Sergi Roberto Sergi Roberto Rakitic Tá um monstro passando a bola hoje Não erra Neymar PSG tem bastante espaço para jogar pelo lado do campo PSG tem bastante espaço para jogar pelo lado do campo Ele cortou para dentro Ferrati E está dentro da caixinha Gol Inaugurando o placar por aqui E tomara que não fique só nesse 1x0, Thiago Tem muito jogo pela frente ainda Olha, também só faltava ele errado ali, Caio Foi só empurrar para o gol Mas a gente já viu acontecer várias vezes Valeu pelo oportunismo que ele demonstrou O Paris Saint-Germain vai vencendo o jogo por aqui Arturo Vidal Apareceu bem para fazer o corte ali no meio Cavani Que bola enfiada pelo Cavani Que perigo Bola enfiada na medida E o goleiro vai lá e interrompe o ataque A bola é dele Thomas Meunier Neymar Javiou Mbappe Mbappe Rabiou Faltou capricho Perderam a bola Piquet Arturo Vidal Rapaz, esse cara é do outro time Viu? Só para você saber Aí é lateral a favor do PSG Tem jogador novo em campo Vamos ficar de olho nele Aqui no FIFA tem que prestar atenção no lateral Adversário recuperou a bola 15 minutos jogados 15 minutos jogados Faltam 30 Olha que belo passe errado para o adversário Thiago Silva Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho Passa e não chegou Olha, melhor passar essa bola Tem gente chegando Ivan Rakitic Olha o Messi com ela Messi bateu Pegou o goleiro com tranquilidade Luiz Soares Domina Rakitic Passe ruim Interceptação no meio do caminho Pode pintar o contra-ataque rápido E o outro time pega a bola Sérgio Busquets O passe não chegou ao destino Bom corte Chegou a pressão em cima dele Jordi Alba Rakitic Felipe Coutinho Vidal Esse tipo de troca de passe Só pode ser a ordem do técnico Opa, eles já perderam a bola Mbappé Olha o Cavani bem posicionado Cruzamento cortado Mas a pressão ainda está lá Arturo Vidal Messi Olha o Messi Passa errado Coisa rara Verratti Finalização completamente torta Que coisa horrível Caras novas Caras novas Nas duas equipes Agora Restam 20 minutos De futebol por aqui Ah, perderam a bola Piquet Piquet Sergi Roberto Verratti Verratti passou mal Bola para o adversário Brigou pela bola Afastou o ferido Dali do jeito que dava Sérgio Busquets Esse lateral é para o PSG E vem jogador descansado por aí Número 25 Número 25 Número 25 Aguilar Rambia E ele vai ser rejeitado por Número 19 pela sala de aula o Celso o adversário vai bem no corte interrompe a jogada aí é falta falta pra dentro da área Didi Buffon pegou sem problemas pra ele um Titi saiu a bola tiro de meta vem aí E aí tá confirmado o lateral pro PSG cobrar Thiago Silva Lo Celso Verratti Kurzawa Cavani Thomas Meunier Edinson Cavani Felipe Coutinho um Titi dividida e a bola tá solta olha o gol do Neymar pintando ele viu a pressão chegando forte tirou feio bola pro Mato tá certo é lateral Kurzawa se jogar na área é perigo tinha o adversário ligadaço no meio do caminho passa e não chegou abriu o jogo na lateral Sergi Roberto e aí ela saiu tiro de meta é hora de substituição no Barcelona Verratti o time toca a bola não se precipita nenhum trabalho pro goleiro e o Barcelona vai perdendo por um gol de diferença Thomas Meunier Lo Celso Kurzawa Neymar tentou o passe errou feio Lionel Messi desarme feito Jean-Han Angel Di Maria Edinson Cavani Raquidit Um Tite Felipe Coutinho Raquidit que lançamento do Di Maria Di Maria aí fica fácil pro goleiro Raquidit Thiago Silva Jahar Thomas Meunier o time vai fazendo a bola rodar boa troca de passes Caio é uma equipe que joga com muita paciência e isso costuma dar resultado bom passe mas a zaga foi melhor ainda o juizão apitou fim de jogo e o PSG ganhou Caio Ribeiro você diria que o time foi reprovado nesse teste aí ah eu diria sim Thiagão é nem tanto pela derrota no Amistoso muito mais por não mostrar capacidade de reação hoje ele fez uma boa partida né Caio o que você achou? ele foi muito feliz no jogo Thiago teve a sorte de fazer o gol que decidiu o jogo e foi importante na vitória da equipe sobre o Messi ele é um dos culpados pela derrota de hoje não marcou não fez nada se não o tivesse visto em campo poderia jurar que ele nem entrou pra jogar o que você achou? é um dos culpados há um! o que você achou? o que você achou? O que é isso?